Eu fui o suor sobre a terra, fui sangue, fui guerra pra me libertar Na cor do meu corpo carrego, meu rumo, meu ego, sei onde chegar Você vai ter que me aturar Eu fui o atabaque batendo, fui pernas correndo por dentro de mim Mas hoje eu quero a vida aberta e vivida do princípio ao fim Você vai ter que me aturar Você vai ter que me aturar Eu sou meu cabelo encrestado, meu peito marcado lá dentro bem fundo Eu sou minha pele queimada, sou cobra criada nas dores do mundo Você vai ter que me aturar Você vai ter que me aturar Você vai ter que me aturar Eu sou o passado presente, mandando pra frente, pagando pra ver Eu sou claridade no escuro, eu sou o futuro esperando você Você vai ter que me aturar 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 Você vai ter que me aturar